E agora falando em mãe, olha que coisa mais linda na nossa bancada que eles trouxeram. Presentes personalizados têm o poder de tocar o coração da pessoa que a gente ama, né? Pode aí, mexer aí, Henrique. Isso. E mostram aí que você dedicou o quê? Um tempo, né, pra aquela pessoa. Com muito carinho, com muito amor. Que você pensou naquilo. Eu sou daquelas que se eu ganho um brinco de bolinha, de plástico, eu tô usando. Porque eu acho que se a pessoa, ela tirou ali um pouco da sua quantia pra comprar por menor valor que seja, é porque ela pensou em você e é o que ela poderia estar lhe presenteando. E eu uso mesmo. Só se não entrar no meu pé, só se não entrar no meu corpo, mas eu troco e dá certo. Então eu acho que é muito válido você valorizar o que o outro reservou pra você. Seja uma mensagem, seja um bombom. Ainda mais quando é um presente como esse que você tá vendo aí. Que é a Miriam Fontenelle e o Adleiel Glustosa, que são empreendedores. Eles trouxeram um pouco do artesanato deles, esse trabalho incrível feito na madeira, que pode se transformar num porta-chaves. Eu vou pedir até pra ele virar aí e você ver que essa foto é a foto de uma mãe. E aí vira as costas e você vai ver na parte aí das costas que tem uma mensagem, ó. Feito à mão com amor. E aí você pode colocar uma mensagem. Pode transformar ele num porta-chaves, né. É um presente que é uma memória afetiva. Sejam bem-vindos aqui ao Pode Entrar. Obrigada. Parabéns desde já pelo trabalho. E conta pra gente quando foi que iniciou, né, o trabalho de vocês com o artesanato. Na verdade, a loja em si iniciou em 2020. Mas esse trabalho, eu já gostava de fazer presentes manuais para o meu esposo. Num tempo era namorado, né. É, aí quando a gente tá namorando são mil e um surpresa. Eu lembro que pro meu esposo, né, eu ia dizer atual marido, olha. Pro meu esposo, na época que a gente namorava, era CDs. Eu fazia os CDs, né, com as músicas. E aí que contava a história do namoro, aí eu botava cada CD de uma mensagem. Gente do céu, vergonha. Mas é porque assim... Quando a gente namora é aquela coisa, né. Não, mas fica, parece que fica um bomba, né, gente. Verdade. Vira romântica. Eu nem era uma pessoa assim romântica, a gente que é tão romântica. Mas enfim, aí você fazia pra ele, né. Isso, aí eu fazia presentes pra ele. E aí a minha cunhada chegou pra mim e falou assim, Miriam, eu não sei um lugar que faça isso. Faz o seguinte, faz um pra mim que eu quero presentear que eu te pago. Aí eu pensei, tá bom, vou fazer. E na época, eu tinha feito pra ela um varal de fotos de papel cartão. Eu sei, lindo. Não era nem madeira ainda. E aí eu fiz pra ela. Depois que a gente começou a divulgar, aí apareceu em todo lugar as pessoas querendo encomendar. E aí eu pensei, eu vou presentear a minha avó também. E aí meu esposo, né. Aí foi nessa ideia que a gente, com um pedaço de madeira que tinha na casa da mãe, eu falei, vamos trazer essa ideia que você tá tendo dentro do papel cartão e trazer pra madeira. Vamos tentar criar uma identidade. Porque da forma como você falou, você disse que gosta de coisa nova, coisa diferente. Quando eu vi esse da foto, eu achei lindo, eu ainda não tinha visto. Já fiz até a minha encomenda e o preço é maravilhoso. Muito bom preço, verdade. E aí eu sempre gostei, desde novo, de coisa nova. Uma coisa que como a gente possa colocar a nossa identidade dentro, né. E aí eu falei assim, pega o que tu tem como ideia do cartão e traz pra madeira. Vamos ver como é que fica. E aí veio a primeira placa de madeira que ela presenteou pra avó dela. Da avó dela veio pra outra prima. Da prima dela foi... E aí foi o boca a boca. Olha aí. E aí hoje temos quatro anos de loja e o nosso foco hoje é MDF, pinos e compensado, dentro de tudo de madeira. Então vamos aqui, vou aproximar pra gente mostrar. Aqui essa opção a gente já mostrou, que foi a que eu mais gostei, que é a foto, né, aqui a pintura. Do jeito que você mandar a foto, ela faz. E tem aqui uma mensagem. Como ela disse, pode se transformar num porta-chaves também, se for o caso pra sua mãe. Aqui a gente tem uma opção de porta-chaves real, né, que é com a mensagem Jesus, é a chave dessa casa. É a chave do Pode Entrar Jesus. Graças a Deus tudo dá certo aqui no nosso estúdio, né, Gaete? E você pode também botar uma mensagem, criar algo e colocar aqui nesse porta-chaves, né. E quem vai pra um casamento sempre vê a daminha entrando, né, com a mensagem. Olha só. E esse foi do nosso. Foi, olha. Ao invés do nosso casamento surgiu a ideia do pacote casamento, né, a gente faz plaquinhas, flamblas. Já tem quanto tempo de casados? Dois anos. Dois anos. Bem-vindo ao time também, são dos dois anos. Muito bom, é tão bom ser casado, né. É demais, maravilhoso. E aí tá aqui, ó, lá vem a sua princesa, né. Esse outro aqui a gente tem também é de mensagem de casamento. Sim. Também do nosso casamento. Jesus é nosso convidado de uma. E o porta-alianças. Ai, amei, olha, Gaete, que fofo. O porta-alianças, você tá usando até a sua aliança aí, ó, né, já vai pensando no seu casório, ó. Tá aqui. E, inclusive, tem a Gleiel e Miriam, 23 de abril de 2022. Legal. Muito bom. E aqui a gente tem a caixinha, que pode ser uma opção até pra você que tem uma empresa, né, tem alguns funcionários e tudo, ou muitos funcionários, é uma ótima opção, né, ó. Fica a dica até pra TV Antena 10, porque aqui dentro vem a mensagem, vem aqui a mensagem, e quando abre a tampinha, tem um chocolate, pode colocar o que quiser também, né. Inclusive é novidade da loja. Exatamente, é novidade. Muito pedido já. Muito pedido. E, com certeza, o preço também sai bem acessível se encomendar vários, né. Sim, exatamente. E a gente também, além de fornecer um preço melhor pra atacado, quem encomenda com a gente na loja, a gente dá isso aqui de presente. Ah, legal. Como um mínimo, né. Exatamente, para as mães dos nossos clientes. Que legal, então vocês estão de parabéns, desejo, você não é mãe ainda, né, mas vai ser em breve, e um feliz dia das mães pra vocês, né, pra compartilharem com suas famílias, e dizer que você se gostou do trabalho, vai estar no nosso Instagram, contato, e também aí no vídeo, as redes sociais, um girassol de fé, gostei do Insta. Muito obrigada. Ah, Mônica, a gente quer presentear você. Inclusive. Ai, que tudo, obrigada. Presente pra você. Olha, que tudo. E pra sua mãezinha. Pra minha mãe, que maravilha. Obrigada, já vou levar pra ela. No domingo ela vai almoçar comigo uma feijoada, que inclusive ela quem faz, maravilhosa a feijoada dela. Gente, ó, delícia, né, porque é minha mãe não, viu. Obrigada de coração, tá. E tudo de bom, voltem, porque vai chegar depois o dia dos namorados, né, e aí a gente conta com vocês, aí trazendo as dicas pro dia dos namorados, porque eu tenho certeza que vocês estão criando muita coisa de quarentona, né. Sim, tô certeza. Principalmente em datas comemorativas. Obrigada, sucesso mais uma vez.